Se a gente quer chegar, tem que andar Pra ganhar o pão precisa trabalhar Pra viver um grande amor, tem que deixar Sonhos grandes que não cabem no peito O meu lucro é perder pra te ganhar Não foi hora pra poder te encontrar Você é como uma das divas do céu Joia lapidada pelas mãos de Deus Pra ganhar tem que ceder Não quero te perder Abro mão dos sonhos meus Pra casar com você Não vou me arrepender Estou plantando pra colher Um amor sem preço Pra ganhar tem que ceder Não quero te perder Abro mão dos sonhos meus Pra casar com você Não vou me arrepender Estou plantando pra colher Um amor sem preço O meu lucro é perder pra te ganhar Não foi hora pra poder te encontrar Você é como uma das divas do céu Joia lapidada pelas mãos de Deus Pra ganhar tem que ceder Não quero te perder Abro mão dos sonhos meus Pra casar com você Pra casar com você Não vou me arrepender Não vou me arrepender Estou plantando pra colher Um amor sem preço O meu lucro é perder Não vou me arrepender Não vou me arrepender Não vou me arrepender Abro mão dos sonhos meus Pra casar com você Não vou me arrepender Não vou me arrepender Estou plantando pra colher Um amor sem preço O amor sem preço